Se alguém quiser me conhecer, com prazer meu nome vou dizer Na aldeia eu sou coenjo, remanescente de Sepete Arajú Sou guardião de todas as belezas, da natureza que o Tupan criou Eu sou filho de Pindorana, terra das palmeiras do Brasil Sou neto daquele que um dia te recebeu de braços abertos Quando chegou em nossa terra Pindorama Te ofereceram carinho e afeto, sem pensar que o perigo está perto Deixando o estranho dormir no mesmo teto Pra quem não sabe eu vou lhe contar Eu sou fruto daquela árvore Que um dia mandaram cortar Para nunca mais brotar Vi meus galhos sendo cortados Vi meu tronco sendo queimado Mas esqueceram de arrancar raiz Foi assim que resisti E estou aqui Sou neto daquele que um dia te recebeu de braços abertos Quando chegou em nossa terra Pindorama Te ofereceram carinho e afeto, sem pensar que o perigo está perto Deixando o estranho dormir no mesmo teto A terceiro dormir no mesmo teto A terceiro dormir no mesmo teto Para nunca mais brotar A terceiro dormir no mesmo teto Ficando o estranho dormir no mesmo teto Obrigado.